Forte demais, também jogando muito bem também ali ó, com o Char Top Tier Vem ver o que vai jogar na melhor hein, a Nina King não é uma maior história, parece que sabe o que a Hangout Punk tem feito É, a voz do Dana tá um pouco baixa só Já tá baixa? É Talvez o sal do meu esteja alto demais Não, não, tá tranquilo, mas a sua voz tá baixa mesmo Bora lá Muita pressão agora do outro com o Yu Acabou errando ali, defende o Hellsweep agora do Sunday, vai fazer o combo Vamos ver agora, com um cara de Burst Vem toque métrico na boca A gente gostando agora do Yu, pegando na parede Demon Breath O Double Hellsweep tá mais dois um pouco anti-gigando Nossa... Aqui o Step agora é só finalizar e o Davenar fez uma organização chique Fight Fight schne-me Isso vai funcionar, vai funcionar muito bem igual no Predium Blood Bomb é clássica Tentou grab quebra B-V-U Tentou Blood Bomb de novo, sai Step escapando em posição muito boa Agora tem... Nossa, meu Deus! Ainda tá na vantagem! Tava na vantagem de vida! Boa vez! Belíssima defesa! Vamos ver essa comissão! Quero launcher! Quero launcher! Quero launcher pra vitória e tome grab! Tá vivo ainda! Tem... Aí não! Duas chances, Samael! Resou a string manjada ali, o Yu aproveitou que ele não aproveitou e analisou! É! Vai ser um populista, né, mano? A maior chance dele de empatar entre um a um round pra cada não pode deixar ele sentar na mente, mano! Tem enquanto, hein! É mais fácil falar de fazer, mas... Tem que falar o que tem que ter feito! É o nosso trabalho! Pois é, desculpa, né? Fazer as massas frutas ali! O Hellsmash daria... Escolheria o chão, mas acabou que... O Hellsmash daria a prestígio, então... É uma pressão, mas o Sandler leva de Perfect! Seu Perfect tá se trazendo... Vendo se consegue aí o comeback! Boa! Viu ali muito bem o Yu! Pô, Sparrow! Vê que o pessoal convergando aí... Tem... Sumido aí, mano! Vai dar uns alguns caras aí pra não atrasar, velho! Sim, eu tô fazendo isso! Eu tô... Resolvendo essas... Essas pendências aqui no Discord! É muito grande! Olha esse do... Parido! Ah, deu! Acabou de mandar resultado ali! Uh, mais crunch! Hum! É um hit, hein! Será que consegue matar agora? Se pousar um buchão, lógico que consegue, hein? Hit dash! Carrega o Blood Bomb! Vai matar, bonito! É, e o Sandler aí mostrou aí que... Que não tava perdido! Boa! Tem um tweet ali! Hit Burst agora do Yu! O que vai fazer com esse hit? Acerto um gol! Já fala que vai dar uma perna mesmo! Ih, tem... Ih, puniu errado não! Não, não, não! É esse tipo de momento aí que você... Perde uma oportunidade de ouro! E olha a vontade do Yu agora, muito grande! Acerto! F4! Aba, puxado garantindo ali! O... Dá um forte veneno e finaliza! Nossa! Mas olha só! Se pegasse todo o dano que ele daria com as condições corretas, hein, Samael! Nossa! Aí... Daria ruim pro Yu, né? Mas... Só duas ainda! Mas... Vamos ver, né? Se o Sandler consegue aí fazer a virada aí! Só... É... Vira o placar aí, o... Esperto, por favor! É, mesmo! Vai trocar! Uh! O Blood Bomb carregado e o Yu pegou um gol! Olha a pressão do Sandler! Tome agora! Abaixou bem! Fuziu ali! Tome! Tome! O S2! Boa dura! Punch! Mais punch! Passa e já salvou o Yu morrendo aquele punch, mas olha o slidezinho! Um! Um! Quatro! Duas! Um! Um! É, tem um dois! Eu tô concentrado, mano! Dez! Pressão! Flash Punch! Pressionando agora! Acerta o Jones! Acerta o LoL! Mas passa lotado e leva o Leto nas costas! Contra um Yu! Pessoal, é legal você tá no jogo, mas o ideal é estar no Discord, tá? Se você tá no jogo, você tem que mandar a mão e cair pra pessoa ali. Tá na máquina ali, sei lá, mas se você não acha a pessoa, você tá no Discord, o ideal. Ele falou ali porque ele tá na Losers, porque ele perdeu pro match, né? Mas ele tá menos um lá. Sobreviveu um teco de vida ali, tá acertando alguns poucos. Ah vai ele, tem aquela sua... Flight... Ihhh, tentou ali de novo, mas o Yu tava ligeiro, deu CP. Vai dar um monte agora pro Yu, hein? Pera aí, já tá 1 a 0 pra alguém? Tá pro Yu. Faz tempo. Só uma 0 pra Yu. Só... Só... E no placar aí. Vai perdi. Ihhh... Agora o Sweep. Calma R3. Assim... Agora o Hell Sweep. Muitos plans. Valeu o agarrão. Vai fazer... Mais um Hell Sweep. Tem 2MID agora, mas o Power of the Machine. E aí já! Que que é isso? Aí não, aí não. Olha, até morreu um fudinho no Meteoro. Pior que eu já tomei isso, sabia? Hit Burst, aí eu vou dar jab e tomo um RA. Pior uma. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!